Polícia! Vamos nessa sessão! Pode levar dois, por aí! Vamos levar! Vamos levar! Vamos levar! Vai, vai! Vamos nessa sessão! Comandante! Comandante! Por favor! Guarda aí! Guarda aí! Não! Não! Pode me ameaçar, moço! Não vai matar, não! Sou a proteção de Deus! Sou a proteção de Deus! Sou a proteção de Deus! E comandante! Na verdade para a paz! E para a comunidade para que servimos! Precora! A proteção de sessão! Convido! Não me agradou, hein!